No último episódio conseguimos o sofrido título da AFL League 2, a quarta divisão da Inglaterra, e agora estamos na AFL League 1, a terceira. E como é de tradição, todo fim de temporada nós temos um episódio especial de reformulação do elenco, para que nós possamos chegar na nova divisão melhores preparados. E na moral, eu acho que essa vai ser a reformulação mais difícil, afinal na quarta divisão não ganhamos nenhuma premiação, e estamos com apenas 99 mil no caixa, o que não dá para fazer muita coisa. O jeito vai ser vender alguns jogadores em busca de mais dinheiro, e de alguma maneira fazer essa reformulação valer alguma coisa. Até aqui conseguimos ser campeões da quinta divisão e da quarta, e agora temos um novo desafio pela frente. E tudo começa hoje. Sejam bem-vindos a mais um episódio do modo carreira rumo a Premier League. E salve, salve meus manos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e manos, hoje o negócio vai ser difícil. Como eu falei na introdução, com certeza a reformulação é mais difícil, isso porque a gente tem pouca verba, manos, e a gente vai ter que fazer milagre. Mas, antes da gente começar a fazer a reformulação, o que eu quero fazer? Eu vou jogar esse jogo pela Carol Buckup, porque eu quero ter uma noção de qual é o over das equipes adversárias. O Blackburn Rovers é um time da segunda divisão, porque a gente tá jogando com a Carol Buckup, então a Carol Buckup meio que mistura as divisões. Então eu quero jogar contra eles pra saber qual é o nível do qual a gente tá, tá? E mais uma coisa, tá? Olha o nível da segunda divisão, é a próxima já, hein, doidão? Comentem aí se vocês sabem se a terceira divisão dá dinheiro ou não, porque, cara, fomos campeões de duas divisões seguidas e a gente não ganhou nenhum dinheirinho, pô, isso aí tá errado. Pelo menos uns 50k deveria ter dado, né? Vamos jogar esse jogo, eu vou ajustar o elenco, vamos aí torcer pra que a gente consiga... Ah, e detalhe, tá? Teve um jogador aí que aposentou, mano, e a gente recebeu... Enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso, eu vou pular esse jogo e vamos torcer pra que a gente consiga segurar de alguma maneira o Blackburn. Tá bom. É, no final... Mano, olha isso aqui, 91, 93, 94, mano, 3 gols. Cara, os caras tem um overall muito alto, não tinha como. A gente ainda tem a FA Cup pela frente, tá? Ó, se liga. Ai, mano. Ó, vamos tomar como parâmetro Wednesday, Wednesday, se não me engano é quarta-feira, em inglês. Mas ok, ó, e se a gente for ver eles como parâmetro, não tá muito longe do que é o nosso over hoje não, tá? Então só pra gente ter uma noção. Cara, e sabe o que a gente pode fazer também? Vamos dar uma olhada aqui, ó, que isso aqui é novo, né? Aproveitar a atualização pra gente ver mais um... Aqui, ó. Ah, eu não precisava nem ter jogado, mano. Olha, dá pra ver o over de todo mundo no calendário, que da hora. Ó, eu tô vendo aqui, ó, é mais ou menos nessa base, beirando 70, mas a maioria aí tá com 60, tá vendo? Cara, a gente não tá muito atrás, isso é boa notícia. Caramba, esse Hull City é o quê? Terceira divisão, olha isso aqui. Tá vendo? Tem uns times aí que vai ser embaçado, mano, olha isso aqui. Tá bom, esse aí tranquilo. Mas esse Hull City aí já vimos que vai ser o nosso grande adversário. Eu tô olhando uns times aleatórios aqui também, ó, tá vendo? Cara, o ideal é que a gente consiga pelo menos beirar os 70. É, vai ter uns times aí, cara. Eu já vi que tem dois times aí que vão... Esse aqui também vai ser pauleira. Eu tô vendo aleatório, tá? Forest Green subiu com a gente, lembra disso. Inclusive, deu muito trabalho pra gente na temporada passada. Agora, o problema, galera, vai ser o Hull City. Olha isso aqui, cara. É, preparem-se, molecada, preparem-se. Eu vou ter que fazer milagre com esse pouquinho de dinheiro aqui. Ó, primeira notícia boa, se liga. A gente tá recebendo uma proposta pra vender o nosso goleiro reserva. O problema é assim, a gente vai vender ele, ó. Vamos dar uma olhada aqui na cartinha dele. 32 anos, já é uma idade avançada. 51 de overall, o nosso titular tem 68. Já tá na hora de vender ele mesmo. E eles estão oferecendo mais do que ele vale. 42K, o problema é o seguinte. Eu vou ter que contratar um goleiro, porque a gente precisa necessariamente de goleiro reserva. Eu não sei se a gente vai conseguir uma proposta boa. Inclusive, deixa eu explicar um negócio pra vocês, mano. Teve um inscrito que comentou o seguinte. Ah, você não deveria vender os jogadores mais velhos. Deixa ele aposentar e a base revelar, porque a base vai vir boa. Não é, mano. Quer ver um exemplo? Ó, esse Ross Davis, ele acabou de chegar no meu elenco. Vou subir aqui. Eu vou puxar minha câmera pro outro lado. Esse Ross Davis aqui tem 18 anos, acabou de subir. E olha o potencial máximo dele. 65. E o valor dele é ridículo, mano. Ó, se liga. O valor dele tá aqui por volta de 44K. E na moral, a gente tá com quantos atacantes? 3. Dá pra segurar uma temporada com 3, mas claro que a gente vai tentar comprar. Mas o dinheiro é muito pouco. 38K foi pro Full, pro Full, primeira divisão. Aí caiu pra cima, hein, doidão. Foi jogar a primeira divisão. E, cara, a gente vai ter que apelar pra galera mais velha, tá? Ah, deixa eu só ver uma coisa. O Chuan, ele é uma lenda. Quanto que ele tá valendo? 340K só? Nossa, ele não tá valendo nada, meus manos. A gente tem um goleiro aqui que tá valendo 900K, mano. 26 mil. E também temos a Iman, que valendo 1.3. E o Léo Vasquez também. Acho que esses três foram contratações e estão valendo uma grana boa. A gente tá com só 179 mil. Galera, vamos fazer o seguinte. Acho que a posição mais crítica hoje é, sem dúvida nenhuma, o gol, né? Porque a gente precisa ter pelo menos um reserva. E eu tô sentindo muito, 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 muito que a gente tem que comprar um meio campo, tá? Algum jogador de meio campo. Afinal, como vocês podem ver, ó, temos um cara aqui de 57 que tá meio que reduzindo, abaixando. Inclusive, o cara tem 35 anos. Vamos ver quanto que ele tá custando. Ele jogou muito bem a última temporada, esse Garra aí. 33K, mano, é muito barato, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos atrás de um goleiro primeiro. Vamos atrás dos velhão, né, mano? O bom é que goleiro... Vamos tentar 65, 70. Normalmente, eles não custam tão caro. Eu vi um cara bom aqui, molecada, ó. Que é esse aqui, ó. 56K. É Adan. É um goleiro de overall alto, né? Vamos oferecer... Ah, 65K. Acho que dá. Ele vai vir. Eu podia até... 65K foi bom, foi bom. Um goleiro velho, né? 38 anos. 69, inclusive, pode assumir a titularidade. E a gente já compensa aí o gol e sobra ainda 115 mil. Agora, meus manos, eu vou atrás de um meio campo, que é uma função crítica. E talvez aí a gente vai ter que fazer algum malabarismo aí pra vender alguém e pra contratar alguém. A gente precisa, pelo menos... Galera, ó. A gente precisa de dois meio campos, certo? A gente não precisa mais do que isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender um meio campo aqui pra ter mais dinheiro, pra poder comprar mais um pra cá. Fechou? Ó, fica entre Mark Miller, que tem overalls 54, e também temos o Apleton, que também tem overalls 54. Só que aqui, em critério de desempate, o Apleton, Appleton, sei lá como é que fala o nome dele, ele tem 20 anos. Miller tem 27. Então, isso já é um ponto negativo pra ele. Eu só quero ver se um... Ó, o Mark Miller tem oposição dupla, hein? Ó, tá vendo? Ele fica 42, ó. 43. É, ele perde muito, muito overall. Não dá. Vou vender o Mark Miller. Então, Mark Miller 84K, um valor bom. Por favor, 79zinho? Vem pra nós 79zinho? 78. Tá bom, tá bom. Vamos a 193. Então, a gente tá só com um meia reserva. A gente precisa, pelo menos, de dois pra poder rotacionar bem o elenco. E agora, a gente vai em busca deles. Meio campo. Vamos ver quem tá à venda primeiro e vamos buscar. Cara, sabe qual é o problema? Eu não vou conseguir deixar o meu time com overall, tipo, 70, beirando 70. Isso é um problema. Tive uma ideia genial. Se liga. O nosso goleiro titular tá com 69 de overall, 38 anos. Provavelmente, na próxima temporada, ele aposenta. E se eu vender o Matheus Mendes? Ele tá por volta de 900K. Aí, eu contrato... Eu posso contratar um jogador com potencial alto de gol. Mas aí, vai ser arriscado que eu vou ter que usar a minha habilidade máxima pra tentar achar um cara com potencial alto no gol, tá? E ainda reforçar ainda mais o elenco. Vou tentar... Galera, vou usar uma estratégia muito ousada. Vocês entenderam o que eu vou fazer? Vou vender o Matheus. Só que 900K. Pô, eu preciso pelo menos de 800 mil, cara. E aí, eu vou tentar... Porque 150K dá pra trazer, dá pra dar um tiro no escuro e tentar trazer um goleiro aí novinho, com potencial alto. Mas tem que ser no mínimo uns 22 anos e que ele evolua bem. Vamos ver, vai. Vou arriscar. Eu vou arriscar. Posso estar fazendo besteira. Mas eu vou arriscar. 887K. Beleza, estamos com 1 milhão. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer... Galera, agora vocês vão ver o gênio em ação, tá? O gênio em ação. O que eu vou fazer? Vou procurar um cara novinho. Eu vou contratar e ele vai evoluir muito e vai se valorizar bastante. Fica vendo. Pô, na moral, de verdade, foi uma estratégia muito ousada, hein, manos? Eu tô tipo nervoso como se fosse uma partida mesmo. Ó, não achei ninguém bom aqui. Só pra explicar. Como é que... Qual é uma estratégia normalmente? Qual é o critério que você sabe que os times revelam bem? São os times que têm uma academia juvenil forte. E quais são os times que têm uma academia juvenil forte? Normalmente, os times da primeira divisão, times fortes em suas ligas. Então, como é que eu sempre tento fazer? Eu tento procurar jogadores... Quando eu quero um jogador novo que tenha um potencial alto, né? Eu tento procurar sempre times de primeira divisão fortes. E aqui, ó, a gente já pode ver que o único, talvez, que tenha um potencial mais altinho assim seja esse James Franco, afinal, ele tá no Los Angeles FC, que é da primeira divisão dos Estados Unidos. Mas eu não acho que ele vai passar de 75 de potencial, por exemplo. Então, vamos tentar aumentar aqui, 65, 70. Por exemplo, ó, esse Thiago Moraes... Mano, se você tivesse dinheiro... Se eu tivesse dinheiro, eu ia muito nele, porque ele ia ser, com certeza, um jogador... Ó, ele e o Marcos Neto, talvez, seriam jogadores que iam ter o potencial altíssimo. Porque são times da primeira divisão. Altíssimo, sim. Fluminense, 83 de potencial, que pra mim, já seria de bom uso, né? Cara, eu tô com a sensação que esse James Franco... James Franco é o nome de um ator de Hollywood. Eu vou botar aí na tela. Eu acho que ele se chama James Franco. Cara, ator de Hollywood americano... Eu vou trazer o ator e ele vai ter potencial set... 78? Cara, se ele for mais de 75, a gente já tá no lucro. Ele tem 22 anos. O cara tem 62, 20 anos, 320k. Ele vai custar por volta de 450. Porque ele tem mais estrela, eu acho. Não, 500k não, 450. Primeira oferta. Vai vir, vai vir. Venho, beleza. James Franco, o ator de Hollywood, chegou no nosso time. Só que agora, mano, agora é a questão crítica que eu vou ficar até nervoso. Vamos ver o potencial. Se ele for acima de 75, eu já tô bem. Oh! 85! Foi boa demais, cara! Foi boa demais! Em duas temporadas, eu acho que ele chega pelo menos a 69, 70. Então, cara, eu vou tentar usar ele. E outra, o nosso goleirão lá, ele tá com 35 anos. Provavelmente ele vai aposentar, ó. O Adan, 38, pior ainda. Então, a gente já tem um reserva pra ele, a altura. E ainda sobrou 580. E se eu não me engano, o potencial do James Franco, nosso ator americano aí, é superior ao Matheus que eu vendi. Foi um ótimo negócio, deu super certo. O problema é que eu gastei muita grana, né? 450, mas valeu a pena. Agora, com esse dinheiro sobrando, a gente vai ter que ir atrás de um meia. Por quê? A gente tem quatro posições aqui de meio. E a gente precisa pelo menos dois meias. É, ó, a gente quase não mudou os nossos status. A gente tá muito fraco ainda, então a gente tem que arrebentar na hora de trazer um meia. E de novo, a gente vai ter que apelar para um cara mais velho, né? Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Cara, esse Mario Aguilar. Ó, Mario Aguilar, pra quem não sabe, é do Tigres. É um dos maiores, se não o maior time do México. Cara, esse cara aqui me chamou a atenção. O problema dele é que ele tem 61 de overall. Se ele tiver 80 a mais de potencial, é uma boa, hein, mano? Hum, gostei mais desse. Só que Cremonese, véi. 380, 62, 18 anos. É mais novo. Custa só mais... É mais novo, tem mais overall. Só mais 20k de diferença. Só que o problema é que o Cremonese, ele tem duas posições, o que seria muito útil pra gente. Só que eu não boto fé no Cremonese, tá ligado? Eu acho que o Tigres deve estar revelando melhor. E aí? Tô em dúvida? Porque vai ser sorte pura, mano. A gente só pode oferecer um... Olha o fôlego dele, 93, cara. Chute 68, ou seja, era um jogador mais de volância, talvez. Esse riso, ele tem 64 de velocidade, fraco. O fôlego dele é péssimo. Cara, eu vou precisar de fôlego, né? Ai, por favor, Mário. Tem que ser você, cara. 360? Vou oferecer 460. Não vou oferecer muito a mais, não. Até pra sobrar uma graninha pra próxima temporada. Ó, se ele for 75, eu acho muito, tá? Se ele for 75, eu acho muito. Mário Aguilar, vamos ver. 84! Vamos! E olha as flechinhas dele. E olha as flechinhas dele, ó. Boa! Foi boa. 84. É, foi bom, mano. As duas contratações que a gente trouxe aí. O James Franco, 85 de potencial. E o Mário Aguilar, 84. Boa. É, e tá... O problema é, 61, né? Só que a gente vendeu um cara, vale lembrar, que o nosso reserva antigo tinha 54, que eu vendi, né? E agora a gente subiu bastante. O problema, o grande problema... Ó, e vamos ver como é os estados deles. Velocidade 61, desarme 50. É um jogador mais de desarme, né? É um jogador mais de volante, né? Por causa do desarme dele. Mas, o que eu posso falar é o seguinte. A gente conseguiu aumentar um pouco o overall, só que vai ser problema. Próxima temporada vai ser pauleira, molecada. Olha isso aqui. A gente viu que tem uns times aí que tem overalls 70, 70 e tantos. E, mano, sem zoar, eu acho que essa é a primeira temporada em dois anos que a gente não vai conseguir o título. A gente tem o Hull City, que é muito forte. Eu vou mostrar pra vocês. Adorei esse novo recurso que chegou na atualização, hein? Ó, se liga. É, o Hull City, ele tem um potente... Mano, é muito alto isso aqui. Isso aqui é muito difícil de ganhar. E também tem outro time, que é o Brinham. Olha isso, 69, 70, 70. É um pouco mais alcançável, digamos assim. E se liga, o time da terceira divisão tem um jogador na seleção. Que estranho. Deve ser esse aqui, ó. Juninho Bakuna. É de um país que eu nem sei o nome, deve ser ele. Mas, na média, os outros times, eles têm os overalls bem parelhos aos nossos. Então, assim, na prática, vai ter dois jogos... Esse aqui também é difícil. Vai ter uns dois, três jogos aí que a gente vai sofrer muito pra ganhar. Mas o melhor de tudo, o que eu acho que a gente tem aqui de perspectiva boa, mano? Tem jogadores que vão evoluir. Olha isso aqui. A gente pegou o Mario Aguilar e o James Franco, que vão evoluir essa temporada. E que, nas próximas temporadas, se eles não evoluírem tanto, a gente pode vender e conseguir uma grana boa. Então, pra futuro, assim, vai ser muito bom. É, Scott, Scott, eu vou precisar muito da sua ajuda essa temporada, cara. E a gente conseguiu fazer milagre. Porque a gente não tinha elenco suficiente pra renovar, tá ligado? E a gente fecha o episódio com mais dinheiro do que a gente entrou. A gente tá com 120k. Aliás, vamos dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue contratar alguém com esse 120k. E, sem brincadeira, o grande objetivo, molecada, é chegar aqui, ó. Tá? Se classificar pelo menos em segundo. Eu acho que o título, o Bring a Honey, o Hull City vão ser os favoritos. E a gente vai ter que segurar de alguma maneira esse time. E, molecada, eu achei um cara aqui, ó. 27 anos. Esse John Union, ele não vai evoluir mais e tá com 73k. Eu vou vender ele e vou tentar fazer o mesmo esquema que eu fiz lá com o meio campo. É, 62, chegamos a 180, pô. Não é muita grana, tá? Mas eu vou tentar comprar um zagueiro. O zagueiro não costuma ser muito caro. Pra gente, tipo, que seja um potencial alto, tá ligado? Eu vou usar o mesmo esquema. Ó, galera, eu vou oferecer nesse Sean Welles. Ele não vai ter um potencial altíssimo. Só que ele vai ter o over mais alto do cara que a gente vendeu. Vamos ver. Ele veio. Ah, mano. Acho que é 68, Sean Welles. A última contratação aí. Vamos ver. 68 de overall, vai. Meu Deus! Estouramos! Estouramos! Olha aqui, potencial 82, dois tracinhos. Meu! Estouramos! Não dava nada nele, molecada. Mano, fizemos três contratações muito boas. Subimos bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Mas, ainda assim, foi uma evolução. O nosso principal deficiência aqui vai ser o nosso ataque. Mas, a gente tem Scott Scott e Rojas. Scott Scott já provou o seu valor. Apesar de ter um overbaixo, apesar de ter um potencial baixo, o cara joga muita bola. E eu espero que ele não nos abandone agora, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A próxima divisão, a terceira, vai ser a mais difícil. E, consequentemente, o episódio mais difícil. Quebrei a cabeça aqui para tentar reformular o time. E eu espero que tenha dado certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu! Falou! Ah, se você quer assistir o próximo episódio, o link está aqui. Pode ir lá assistir. E aí Um Tchau, tchau.